Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. Eu sou Glênio Madruga, romântico hoje. Romântico, com R's trimilicantes. Vários R's. Episódio de hoje, Michael Corras. De Bernhard Heinrich Willem von Kleist. Uau! Esse nome... Como é que é, meu bem? Só sai uma vez. Só sai uma vez e quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, volta e daí dá pra ouvir de novo. Quem foi, então, Henrich von Kleist? Aliás, a gente já falou dele na Rádio Caractere. Exatamente. Ele foi um autor trussiano, nascido em 1777. Ano muito relevante pra história de Santa Catarina, Nossa Senhora do Desterro. Deixo aqui o gancho pra quem quiser pesquisar. O Kleist era de família nobre, teve boa educação, fez parte do exército prussiano, teve contato com os grandes clássicos da literatura e das artes, e viveu o desabrochar do romantismo alemão. Ele entrou na universidade, saiu, trabalhou no Ministério das Finanças, saiu... Se fumou, pelo menos? Não. Ah, já conheci pessoas assim. Não, e largou... Largou no meio, trabalha no Ministério das Finanças, ficou noivo, largou noivado no meio, viajou, conheceu o Goethe, conheceu o Schiller, foi preso... Não é uma pessoa muito, não é uma pessoa muito constante. Não. Ele foi acusado... É meio instável o homem. De ser espião. Ele daí morou em Berlim, morou em Dresden, morou em Königsberg, morou em Praga, também não gostava de ficar morando muito tempo no mesmo lugar. Entendo. Entendo. Ele escreveu, foi censurado, ficou indignado, perdeu todo o dinheiro que ele tinha, e depois de tantos acontecimentos, ele resolveu cometer suicídio em 1811, aos 34 anos, junto com uma amiga que sofria de câncer. Ele teve fortíssima influência na literatura de língua alemã, influência moderada na língua inglesa e francesa, e aparentemente quase nenhuma influência nas literaturas de língua portuguesa. Assim como Richard Wagner, o Kleist teve algumas obras abraçadas, acolhidas, afofadas pela ideologia nazista, por conterem elementos considerados nacionalistas. Exato. Principalmente, falando em Wagner, na Canção dos Nibelungos, e a obra A Batalha de Armínio, no caso do Kleist. São obras que puxam esse passado... São reverenciadas, né? Isso. Construído no século XIX. Pela Alemanha. O romantismo, o nacionalismo, esse negócio. E a ideologia do Bigodinho Louco resolveu puxar essas coisas para validar a ideologia dele. E isso vai muito no sentido do que o Otto Maria Carpó fala sobre ele, que ele não teve sorte na vida. Palavras do Carpó, não minhas. Nem depois da vida. Porque se associado com... Continua instável. Pois é, continua instável. O Carpó vai dizer que sua curta carreira literária foi uma série de insucessos. Vida literária, profissional, moradia. E não foi só literária, era isso que eu ia comentar. Sobre a relação que você havia mencionado da Alemanha nazista com o Kleist, trazendo o Kleist, é porque ele se suicida. Mais uma palavra que as plataformas não gostam, olha aí. Bem após a derrota da Prússia na Batalha de Hiena. Então ele tinha ranço dos franceses. E isso foi considerado uma característica patriótica do Kleist. Mas se a gente vai ver um pouquinho melhor da vida dele, não era bem isso. Não era bem isso, não. Ele era bem crítico, na verdade. Aliás, o Courras é uma obra muito crítica da burocracia e da burocracia alemã. Só ponto em cima do ponto, ele começou tantas coisas e parou tantas coisas no meio do caminho que ele inclusive desistiu da primeira vez de se suicidar, né? Ele foi convencido a não fazer isso e depois, como essa amiga dele estava sofrendo, ele assim quer saber, vamos nós dois e eu vou em solidariedade. Vamos junto. E foram. 34 anos. Olha a quantidade de coisas que ele fez na vida com 34 anos. Pois é, Carpó, novamente ao Carpó. Eu estou trazendo a obra do Carpó, que é a história concisa da literatura alemã. Está tudo lá. O Carpó vai dizer que o motivo real do suicídio não era realmente patriotismo. Era a firme e lúcida convicção da impossibilidade de viver na Prússia e em qualquer parte do mundo. O homem não queria viver mesmo, não estava muito afim. Só estava procurando um argumento, né? É, só estava querendo um motivo. Mas entrando já, pegando o gancho e entrando já na obra, ele é considerado pelo Otto Maria Carpó como um grande dramaturgo, um grande novelista. Ele pertence, né, segundo o excerto que está aqui na página 87, da história concisa da literatura alemã. Exatamente. É que parte das novelas de Kleist pertence ao gênero, na moda naquele tempo, gótico. Isto é, histórias de horror para assustar os leitores, segundo Carpó. Gosto muito. Então, até faz muito sentido se a gente pensar no conto que a gente leu dele, que era meio longuinho, assim, para um conto e tal, e que a gente comenta aqui na Rádio Caractere, que é o terremoto no Chile. Está naquele, numa edição da listradinha, né, da coleção listradinha da Companhia das Letras. Vou deixar tudo na descrição do episódio ali no site. E, a respeito dessa questão das características literárias nas obras do Kleist, o Carpó também vai dizer que o tema secreto sempre é a fragilidade da construção deste mundo. E a gente vai ver isso na influência que ele tem depois no Kafka. Quem ouviu o episódio O Processo, ou já leu O Processo, essa obra famosíssima do Kafka, pode fazer alguma conexão aí, porque tem tudo a ver. Inclusive, é por ser mencionado em uma nota de rodapé o nome do Kleist e essa obra, né, essa novela, o Michael Kolas, no processo que a gente foi atrás da obra. E, apesar de toda essa referência a ele, pela, né, essa ideia de patriotismo e tudo mais, o próprio Carpó o considera anticlassicista, anti-Chiller, ele era anti-romântico. Então, tem toda uma questão que é interessante de a gente observar. O Carpó vai dizer que o Kleist é o maior gênio trágico da literatura alemã. E é exatamente por aquela questão do gótico e do horror, mas também da crítica que ele se coloca nessa condição de anticlassicismo. É bem interessante a gente pensar nessa correspondência. Muitas vezes a gente tem como prática, principalmente, acho que aqui no Brasil, colocar os autores numa caixinha, né? O Machado, por exemplo, ele é tão pouco estudado no Brasil de forma mais clara, só para os esclarecidos, né? Ah, eu entendo de Machado de Assis, aquele, né, que quase usa o Aclim igual. Um clube Machado de Assis, digamos assim, que as pessoas acham que ele é dividido, né? Ele tem um pedaço no romantismo e um pedaço no realismo. Quando, se a gente for observar, e daí eu estou me colocando aqui como leitor e como professora de literatura, se a gente for pensar na obra do Machado desde o começo, há características realistas desde o início. Helena é impressionante. Não tem como a gente simplesmente pensar em romantismo ali. Ele está escrevendo, aí pensando em periodização, em colocar em época, que também eu acho pouco, ajuda muito pouco na nossa construção de ensino de literatura. Acho, não parece ser interessante, não parece ser interessante. Então, ele pertence ao realismo, digamos assim. Eu colocaria como um autor cujas características são realistas na efetivação da sua obra. Não na questão da publicação, no tempo de publicação, mas talvez no que ele coloca. E pensando no Kleist, trazendo o Kleist nessa reflexão, que talvez tenha ficado um pouco longa, eu penso que ele também está fora desse espectro, do que se esperava do autor naquele período, ou do que se esperava do autor que se classificou naquele período, que a história da literatura do país tenha classificado, que é o período da literatura romântica. É bem estranho, é estranho essa categorização temporal, como se as pessoas não tivessem características muito próprias. E várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Em tempos diferentes, é. Na época romântica tinha gente escrevendo soneto, tinha gente tentando imitar os trovadores, tinha gente fazendo outros tipos de literatura, um monte de obras epistolares. Estava tudo acontecendo. E daí a gente fecha assim, até o dia 17 de abril de 1878, é romantismo. É. No dia 18, já, não, agora é realismo. Acordei realista hoje. Acordei realista, chega. É muito estranho. Enfim, a gente sabe que tem os... As facilidades pra ensino, ok, periodiza... Nem sei ser muito fácil, não. Eu não gosto muito disso. Mas, olha... Porque complica muito a cabeça do aluno. Pensando em... Como professora, complica a cabeça da... Da criaturinha que tá ali, tentando entender o mundo e... A criaturinha. É, e olhando o mundo como se fosse um quadradinho e que você coloca, ó, tal data, tal data, é tal coisa. Isso, daí termina aqui e começa a outra. Aí você nunca lembra a que pertencia o autor tal, a não ser que você tenha decorado. Mas, voltemos aqui ao Kleist. Voltemos à Alemanha. É, porque a gente passou por essa questão da reflexão e o texto do Carpó me fez ter essa reflexão novamente. Eu sempre tenho esses acessos de indignação com o modo como é ensinado literatura, mas também o texto do Carpó me ajudou a pensar a refletir sobre isso. Sobre a obra que a gente leu. A gente leu a edição de 2014, da editora Grua, que é de uma coleção chamada A Arte da Novela. Gente, que livrinho gostoso de manusear, de mexer. Um pocketzinho molinho, flexível. Uma delícia, uma delícia. Mas a obra foi publicada em 1808 como um fragmento na revista Phobos. A publicação integral ocorreu só em 1810, numa coletânea de contos. E essa edição tem a tradução de Marcelo Rondinelli. Essas edições antigas, a gente pode encontrar talvez essa novela em outras obras também de conto, porque há essa confusão entre conto e novela e tudo mais, e às vezes essas obras são colocadas ali no meio, junto com outros textos até mais curtos. Como sempre, as divisões são difusas, não são claras e objetivas. E talvez essa classificação não precise também ser tão clara e objetiva. Exatamente. Afinal de contas, é literatura, né? Então tem as suas subjetividades. De qualquer maneira, tem uma outra obra que é uma coletânea, que é o melhor do conto alemão. Se eu não estou enganada, também vou deixar no nosso site, na caracterebooks.com.br, na descrição deste episódio, que é uma coletânea com contos do Von Kleist. Então vale muito a pena. Tem o terremoto no Chile, e tem, aliás, abre com o terremoto no Chile, que é também incrível, muito bom. Então a história dessa novela acontece lá em meados do século XVI. Aliás, o Kleist abre a novela com esta frase, que aconteceu lá em meados do século XVI. E vai tratar de Michael Corras, que é um comerciante de crina. Um comerciante de cavalos. Um amigo dos bichanos... Dos beiçudos. Dos beiçudos, como diz o meu marido. E aí o que a gente tem? A gente já vê o Corras passando algumas dificuldades. A sinopse desse livro fala de um homem que fica desesperançoso depois de levar muito martelo na cabeça, digamos assim. Por causa da burocracia e da falta de justiça, das injustiças que cometem contra ele. Dito isso, a gente vai para a história. Nossa, só agora. Aí vai vir aquele que coloca a minutagem de quando a gente começa a falar do livro. Obrigada, a gente agradece o seu comentário. Ele vai passar, então, de um lugar para o outro com os seus cavalos para vender na cidade. Em direção a Dresden, ele para, então. Se a gente pensar bem, se você já assistiu alguma dessas... Desses vídeos de viagem, alguma coisa nesse sentido, das pessoas fazendo viagem por conta própria, é possível que você já tenha se deparado com as pessoas dizendo olha, aqui a gente está fazendo uma caminhada dentro de uma propriedade particular. Era esse o caso. O Corras, ele estava com seus cavalos indo para a cidade de Dresden e no meio do caminho ele passa por um... uma propriedade privada que pertencia ao Fidalgo. o Enzel von Tronca. Este homem, ele estava ali reunido com alguns outros homens importantes e ele começa a fazer uma troça com o Corras dizendo, ah, não quer deixar os cavalos comigo? Daí você vai, deixa esses dois. Ele ficou de olho em dois cavalos belíssimos do Corras. E o Corras diz, não, esses aqui eu estou indo para vender. Como é que eu vou deixar eles com você? E ele faz tudo um estratagema dizendo que o Corras tem que pagar uma multa, pagar um... Uma taxa. Uma taxa. E lá vem, né? E aquela coisa... Todo dia uma taxa diferente? Sempre uma taxa diferente. E daí o Corras pensa assim, mas eu não estou sabendo dessa taxa? Essa taxa não existia até então. Mas aí ele diz, não, existe. Deixa os dois cavalos aqui como garantia. E daí vai lá, vende os teus cavalos. Na volta você me paga a taxa e eu devolvo os cavalos. O Corras meio desconfiado deixa o Hans junto com os cavalos, o seu servo. E aí, na volta de Dresden, a gente tem todo o desenrolar de um... de uma, assim, uma zona, um problema que acontece. Por quê? Os cavalos estão extremamente desnutridos. Foram extremamente mal cuidados. O Hans apanhou bastante o servo do Corras. Quase morreu. E o Corras não sabe o que fazer. Ele queria brigar, mas... Em desvantagem. Também, né, andou sendo... Recebendo uma certa violência, tanto verbal quanto física, assim, de falta de respeito. Ele sendo um comerciante, o outro sendo um nobre. Exatamente. Tem toda essa questão de hierarquia. Aí ele vai para a sua casa. E lá ele resolve ir atrás dos seus direitos através da justiça. Quem lê o processo já vai encontrar aí uma ligação bem interessante entre Kleist e Kafka, né? Entre a obra do Kleist e do Kafka. Indo atrás, né? Ah, procura um, procura outro, procura o juiz de tal lugar para reaver os cavalos, porque ele não pegou os cavalos de volta. Eles não deixaram. O Fulanos e o Beltranos, que são os parentes do Tronca, do Von Tronca, não permitiram e, né, destrataram ele. Ele vai atrás, vai atrás de um, vai atrás de outro, entra com um processo num lugar, entra... E tudo dá em nada. Até o risco de ele perder toda a sua propriedade. O que que acontece? O Corras resolve tomar uma medida extrema. Ele vende a sua propriedade, ele deixa com o nome de outra pessoa, no nome de outra pessoa, na verdade, para que não venha a perder tudo, nem ele, nem a esposa e os filhos. O que ocorre no meio desse processo é que a esposa... Aí vem, talvez, um spoiler, para quem não gosta, mas, gente, a leitura vale muito mais a pena do que é o modo como eu estou contando. Acredita em mim. Se não acredita também, não posso fazer nada. O Corras, nesse processo de tentar reaver a sua propriedade, inclusive os cavalos e os seus direitos, pelo desrespeito que sofreu, ele perde também a esposa. Por causa da violência desses nobres, ela também acaba falecendo. Fora outros servos seus também que se perdem no caminho. E até esse momento de perder a esposa, ele quer acreditar na lisura do processo judicial. Ele não acredita assim... Eu moro num lugar que tem leis. Isso. Existe um sistema que tem que me amparar. Eu fui injustiçado. Não tem como me deixarem de mãos abanando. É muito interessante a gente pensar porque... diferente do processo que tem todo aquele ambiente de eu não sei que leis eu devo seguir. No Corras, a gente já tem, apesar de ser um processo que ele abre, também contra o Von Tronca, ele sabe que ele tem direitos. Ele tem conhecimento e quando ele não tem conhecimento, ele vai atrás de quem tem conhecimento. É muito interessante. E aí a gente tem tudo desenrolar de quando ele perde a esposa, o homem se revolta. Não mexe com a minha família. Ele se revolta e ele cria um bando. Um bando que começa a espalhar o terror por onde passa. se alguém já assistiu Coração Valente, olha lá, estou cheio de referências hoje, hein? Credo. Se alguém já assistiu Coração Valente, deve lembrar das cenas em que o... como é que é o nome dele? O Mel Gibson? Referências, mas não lembro o nome do ator. Ótimo. O Mel Gibson passa por aqueles que o prejudicaram ali, estão prejudicando o seu povo e tudo mais e começa a fazer a loucura, né? Começa a matar um, a assustar o outro e vai geral. O Corras faz a mesma coisa. O Corras vai num lugar, queima tudo, sabe, saqueia e daí o bando dele se envolve e acredita nele, é extremamente violento. Só que a coisa não fica ali. A coisa vai ganhando se você pensar não era a Alemanha na época. Eram vários reinos. Unidos pelo Sacro Império Romano Germânico. Exatamente. E nesse sentido, o nome do Corras vai se espalhando como sinônimo de terror. E o terror vem se aproximando e vem se aproximando. Ó, o terror está em tal lugar e ele vai sendo esse nome vai sendo acompanhado por esse medo constante. E aí, esse medo chega nos nobres e os nobres passam a ficar apavorados com a possibilidade de estarem na mira do Corras. Tudo por quê? Porque ele quer justiça. Ele quer os cavalos de volta. Alimentados, bem nutridos, em condições, ele quer o retorno de todo o gasto que ele teve com o processo. Ele quer justiça. E a gente tem esse desenvolvimento muito interessante da história que vai dando aquele, aquela, aquela, aquela dificuldade de tomar partido. Está tudo lá do Corras ou da justiça porque o homem ele vai tomando um, né, os atos dele vão tomando uma proporção muito interessantes assim, mas ele era só um vendedor de cavalo, sabe, lá do cantão, lá. Até que ele consegue um encontro com um príncipe eleitor. E aí, quem é esse príncipe eleitor? aí a gente tem que ir por uma parte e para entender também a história do Corras, a gente tem que ir por uma parte que é a parte histórica para a gente entender por que esses reinos, por que ele não podia ser julgado, porque tem um momento que ele é preso realmente, que ele se entrega na verdade, que ele conversa lá com o Lutero, o Lutero aparece na história e ele pede conselho de como proceder, até ele tem uma reação do Lutero um tanto estranha, porque ele fica com medo do Corras, mas ele acaba que o Corras se entrega para a justiça e tenta resolver a sua situação novamente via justiça. neste momento a gente tem uma confabulação porque ou ele pertencia a um lugar, não pertencia ao outro, então há uma clareza de que há essa diferença entre reinos na história, na história que está sendo contada pelo Pleist. E neste momento a gente vai entrar num momento que provavelmente muita gente estava com saudade, outras não, outras nem sabem do que eu estou falando, que é o momento Cachalote. Tentando aqui fazer alguma coisa próxima do entendimento, tentando explicar, mas com risco de complicar. O Sacro Império Romano Germânico foi uma entidade política formada por essa colcha de retalhos de antigas tribos germânicas que depois se tornaram marcas, ducados, reinos e que eram unidos por um sistema de confederação regidos por um imperador eleito que na maioria das vezes era capaz de indicar o sucessor que seria eleito e coroado. Era sacro o Sacro Império Romano Germânico porque teria na maioria das vezes a benção do Papa. Era romano por causa de inveja mesmo, porque eles queriam fazer essa ligação com o antigo Império Romano. Depois do desmantelamento do Império Romano do Ocidente, o imperador do Oriente seria o herdeiro legítimo do Império e teria dessa forma a primazia de governo sobre qualquer tipo de ressurgimento do Império no Ocidente. Seria, portanto, o único monarca capaz de coroar o novo imperador romano do Ocidente se esse fosse o caso historicamente. Acontece que no ano de 797 quem assume o trono de Constantinopla foi uma mulher, a Irene de Bizâncio, e isso foi interpretado pelo Carlos Magno como um vácuo de poder que poderia ser aproveitado em benefício próprio. O Papa Leão III falsificou um documento, uma tal de doação de Constantino, que falava que antes da morte o Constantino teria dado o governo de Roma para o Papa Silvestre. Essa fake news aí, esse documento forjado, gerou a seguinte situação, Roma seria herdeira do Império do Ocidente, não Constantinopla, e o Papa poderia coroar um novo imperador a hora que ele quisesse. Esse documento foi... Tudo pertence a Roma. Exatamente, ainda. O documento foi desmentido já nos anos 1400, talvez seja fake news de maior impacto na história do Ocidente. Mas voltando para o Império, o início do Império aconteceu três anos depois desse rolo, então no ano de 800, com a coroação do Carlos Magno, aí teve um pequeno período entre 814 e 962 com um monte de disputas, guerras civis, depois seguiu com alguns recortes pelo caminho até 1806 quando Napoleão acabou com o negócio todo de uma vez e disparou os desejos nacionalistas por uma nova liderança e reunificação. Passa a época napoleônica e em 1815 veio a União Alemã que foi dissolvida em 1866 depois a Confederação da Alemanha do Norte comandada pela Prússia que virou o Império Alemão em 1871 depois da unificação. De novo, voltamos para o Sacro Império Romano Germânico lá no século XVI. Isso, caso que o imperador deveria ser eleito como eram eleitos até antes, vamos dar um pulo antes. Sim, sim. O imperador devia ser eleito como eram eleitos os antigos reis germânicos, como eram eleitos também os monarcas visigodos na Península Ibérica. Tem essa ideia de resgate de trazer elementos da governança passada para as práticas pós difusão do cristianismo do catolicismo na verdade nesse período. Então, pensando nisso tudo depois da coroação do Carlos Magno o imperador deveria também ser coroado pelo Papa. Isso aconteceu muito bem até o Carlos V que foi o último coroado e isso em 1530. Só que a reforma protestante já tinha acontecido veio toda uma oposição contra a legitimação papal e tal e daí pra frente era só o imperador eleito e deu papal. É por isso até que aparece o Lutero na obra aqui do Kleist porque ele também é importante em outro momento que a gente já vai comentar depois. O colégio eleitoral para escolher o imperador era formado inicialmente pelos líderes das tribos e reinos depois foi formado pelos principais nobres até que em meados dos anos 1300 saiu uma norma chamada Bula Dourada que indicava sete eleitores o arcebispo de Mães o arcebispo de Trier o arcebispo de Colônia o rei da Boêmia o conde do Palatinado do Reno o duque da Saxônia e o marquês de Brandeburgo que viraram oito eleitores depois da Guerra dos Trinta Anos com a adição do duque da Bavária e depois viraram nove nos anos 1700 com a entrada de Hanover. Eis aí a explicação do príncipe eleitor o candidato não tinha necessariamente que ser católico nem necessariamente ser alemão para ser o governante do Sacro Império Romano germânico e era de bom costume que ao menos o candidato tivesse algum estado dentro do império ainda assim a gente vê ali em 1519 o Henrique VIII da Inglaterra como candidato ao trono um negócio que parece meio ilógico mas fazia parte do sistema eleitoral do Sacro Império Romano Germânico por isso tudo que o imperador não podia simplesmente sair por aí governando de forma absoluta ele tinha que prestar contas aos príncipes eleitores obedecer o que era decidido pela Assembleia Geral que hoje em dia é o parlamento alemão da mesma forma os ducados e reinos tinham certa autonomia de governo e de legislação poderiam inclusive entrar em guerra de forma individual ou conjunta contra inimigos de dentro ou de fora do império então a gente tem vários casos de um reino dentro do império do Sacro Império Romano Germânico entrando em guerra ou disputa judicial ou alguma coisa contra outro território por isso essa dificuldade de saber onde por qual reino por qual ducado o Corras iria ser julgado exatamente ele sai de Brandemburgo vai para Saxônia aí volta para Brandemburgo tem uma situação de ameaça de guerra entre a Saxônia e uma aliança de Brandemburgo com a Polônia que nem era parte do império então vê a complexidade das relações entre estados de dentro e de fora do Sacro Império Romano Germânico o que acontece com o Corras é bem isso ele vem de um outro estado entra na Saxônia o Von Tronca faz o que quer ele apela primeiro para a justiça da Saxônia que está cheio de parente do Von Tronca ele assim se eu não tenho justiça aqui eu vou ter que apelar para o imperador exatamente e aí ele escala o negócio para o império todo mundo fica assim como assim ele vai escalar o negócio para o império é quando escala para o império que ele acaba perdendo a esposa e perdendo a esposa ele perde também as estribeiras e a confiança na justiça já que não tem lei exatamente não tem lei mas é para a gente entender que essa legislação ela é muito firme ao ponto de um personagem como Corras acreditar que ele tem base jurídica ele tem como pedir ajuda para a justiça para resolver as suas questões que ele não precisa de violência física que ele não precisa de guerra pelo menos nesse quesito nesse ponto da da questão dele e a gente vê essa organização do que a gente tem hoje como Alemanha essa organização muito forte da justiça de como ela funciona se a gente for lembrar novamente o processo do Kafka por que que ele se perde tanto no por que que o o Joseph K vai se perdendo porque ele está se perdendo nesse processo jurídico a justiça a justiça tudo está na justiça tudo está numa mão tudo está numa mão que o sufoca e é interessante porque o Corras vai procurar essa justiça para ser auxiliado assim ó eu fui prejudicado eu preciso da justiça e eu sei que ela existe e ele acredita que funciona e é bem como o Glenn comentou quando ele vê que onde ele está pedindo o atendimento jurídico para sua causa há vários parentes né o fulano e o beltrano e mais tantos que são ligados ao Von Tronca ele não vai ter retorno que o ajude que dê a causa a ele porque ele se vê também na condição de alguém que tem direito a ganho de causa ele vai para o imperador e aí é toda uma questão de de susto assim como um vendedor de cavalos vai para o imperador para por causa de uma causa boba né segundo Von Tronca isso aí não é nada isso aí nossa foi o a criatura lá que estava atendendo ele que fez nem fui eu então tem todo um disse me disse aí tem investigação tem julgamento e passando então do momento cachalote para a continuidade da história a gente vai para uma parte que vai finalizar a gente segue para uma parte que vai para a finalização da história quem não quiser saber o final tudo bem até o próximo episódio a gente agradece a companhia a paciência quem quer entender um pouco melhor dessa história e por que que ela é importante também na vida real a gente vai contar a partir de agora o que que acontece o Corras ele vai atrás dos seus direitos ele acaba sendo vai a julgamento e tudo mais a trama se complica de tal forma que ele em contato com esse príncipe eleitor deixa o príncipe eleitor muito desconfortável deixa esse personagem muito desconfortável porque esse príncipe eleitor tem medo do Corras e aí é que a coisa ganha um caráter místico muito interessante porque aparece uma figura que é uma cigana essa cigana ela vai escrever sobre o futuro do príncipe eleitor que pede a ela isso que ele vai atrás dela e tudo mais ele escreve ela escreve sobre o futuro dele sobre como ele vai morrer o príncipe eleitor pensemos lembremos do príncipe eleitor lá que o Glênio estava explicando a história e toda essa configuração de importância o meu futuro como é que vai ficar o meu meu status e tudo mais e ele quer saber então ela diz assim eu sei como é que você vai morrer e está aqui no papel só que ela entrega o papel para outra pessoa e ela entrega o papel para o Corras no momento em que o Corras ainda não era ele estava com o seu bando passando por aquele lugar e ele fica com o papel e ele guarda aquele papel ele não lê aquele papel tão dedicado a uma lei e a uma ética e a uma honestidade pensando nessa nessa ideia de justiça que o Corras não lê o papel ele guarda o papel e esse tempo passa e o príncipe eleitor está o tempo todo com medo desse homem o que ele vai fazer o que ele tem em mãos ele tem o meu destino ele tem ali meu futuro e isso tudo vai sendo contado nesse momento em que o Corras está para ser condenado pelos seus crimes porque um dos seus capangas um dos que fazia parte do bando dele e ele resolve ao se entregar à justiça e ao pedir justiça ao seu caso ele ganha a anistia o Corras só que o bando fica desamparado lugar vazio sempre tem alguém para ocupar não é mesmo? e daí vem um dos desses homens do bando e toma a liderança dizendo que ele está a serviço do Corras e aí vem toda uma questão de o Corras sendo julgado novamente porque o seu bando voltou a atuar e agora está violento demais e ele é ocupado e daí ele vai a esse julgamento e tudo mais e durante esse processo em que ele está sendo julgado ele recebe uma determinada visita que seria a cigana não só da cigana ele recebe também a visita do próprio príncipe eleitor porque esse príncipe eleitor quer saber o que tinha naquele papel que ele guarda ao receber a visita da cigana o Corras percebe semelhanças com a sua Lisbeth a sua esposa o que fica para quem está lendo é que era a esposa do Corras e aí o caráter místico da história nesse final o final do Corras é impressionante eu falei da relação que a gente vê com o coração valente o final também porque o Corras vai ser condenado e ao ser condenado a morte ele vai ter ganho de causa pela questão dos cavalos exato exato só que ele mediante o aparato legal por causa do vai ser condenado pela atuação do bando pela atuação de violência do bando e nesse sentido ele vai ser condenado ele sobe então naquele no local de execução que execução era assim todo mundo ficava ali esperando a criatura ser executada e antes de ser executado ele pega essa parte é muito boa ele pega o papel que estava ali o futuro do príncipe eleitor abre o papel lê o que tem dentro e engole ele bota na boca deixando o príncipe eleitor louco da vida tem mais alguma coisinha aí tem alguns desdobramentos mas esse é o final da história gente é incrível incrível quando a gente chega nesse final é é de explodir a cabeça gente como assim é muito bom é muito bom vale muito a pena por favor leiam leiam michael corras é michael corras opinião altamente suspeita minha eu sei eu reconheço a qualidade de um processo eu reconheço todas as interpretações as sensações paralelas eu gostei muito do processo o corras é pra mim é muito superior muito superior ah mas não tem as profundidades psicológicas não sei o que gente e a construção dos personagens do corras são construções muito boas assim que o que o class faz pra mim é um livro muito superior muito superior e até pela sua ligação histórica eu acho que também tem essa questão e falando em ligação histórica a gente tem aí uma certa realidade na história do corras em 1500 nasceu perto de berlim em brandemburgo um sujeito chamado hans corras que era de uma família de comerciantes ele cresceu também virou comerciante e um belo dia ele tava indo pra feira de leipzig que existe até hoje essa feira quando ele foi atacado pelos servos de um nobre da saxônia oh oh já não vi isso um tal de guinter von zachwitz e os cavalos dele foram tomados ele perdeu dinheiro na feira porque o sequestro fez ele se atrasar e na volta o nobre queria que o hans pagasse uma taxa pra devolução desses beisuros aí o hans não concordou disse que queria os cavalos queria uma indenização pelo dinheiro que ele deixou de ganhar na feira e tal e acabou que o hans reclamou com o eleitor de brandemburgo e pagou o resgate pelo sequestro dos cavalos tirou o dinheiro do bolso pagou lá só que ficou no coração do hans um desejo de vingança como o pedido de indenização não foi aceito no sistema judiciário da saxônia o hans publicou uma carta em 1534 uma carta aberta desafiando todo o nobre e toda a saxônia a carta e o desafio foram aceitos e o eleitor da saxônia botou um preço na cabeça do hans que porcaria é essa de um comerciante de cavalo querer peitar o príncipe eleitor da saxônia que é isso não tem cabimento coloque-se no seu lugar coloque-se no seu lugar aí o hans veio pra vingança juntou um monte de gente espalhou terror pela saxônia inteirinha roubou gente incendiou as vilas do interior saqueou cidades distribuiu terror distribuiu terror no varejo no atacado e nessa época em anos 1500 e pouco a gente não tinha nada que se parecesse minimamente com uma polícia profissional então a coisa rolou solta mesmo o hans recebeu uma carta do lutero pra acalmar o facho sossegar os ânimos dele mas não adiantou em 1540 o hans foi preso foi torturado em 22 de março ele foi quebrado na roda de santa catarina é uma execução que tinha o fator legal e o fator sagrado atrelados e aqui eu explico pra você que fica curioso com essas esses papos de execuções dessa época o processo da roda era amassar o condenado no chão e bater no sujeito com uma roda de carroça pra quebrar os ossos e a duração e a quantidade de pancadas dependia da gravidade do crime tudo claro devidamente registrado e orientado por manuais como manda a famosa e completa burocracia germânica dependendo da situação depois de quebrar braços e pernas o sujeito ainda podia ser amarrado na roda levantado num masto ou então garroteado decapitado ou assado na brasa o que quer que tenha sobrado depois disso tudo era dado para os animais o que negava por condenado um enterro cristão e aí era talvez a grande pena de ser executado pela roda mesmo em casos de condenação a morte que às vezes não era morte era uma condenação só apanhada a roda um pouco em alguns casos um pouco que simples em alguns casos dava problema com o processo a roda quebrava acontecia qualquer outra coisa e isso era também considerado intervenção divina exatamente e aí vem o místico tanto da história da novela contada pelo Kleist como da história real do Hans e não era tão incomum tanto que tem sobreviveram até hoje vários manuais que falam descrevem tratamentos para fraturas feitas por algum tipo de execução na roda teve também casos dos não executados dos não executados ah ele assim dos sobreviventes é condenado sobreviveram documentos para o sobrevivente de como os sobreviventes eram tratados depois é porque às vezes a condenação não é assim vai ser executada a morte vai ser lá quebrada um pouquinho ele vai ser ele vai sofrer esse 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 aquele exatamente aquele aquele carinho da roda aquele carinho aí também teve caso como gente é ironia não sei se vocês não reconheceram e teve também casos como o de um serial killer alemão da época que ficou vivo por nove dias amarrado na roda ele foi condenado em 1581 pelo assassinato de 964 64 pessoas enfim tem algumas originais dessas umas rodas originais dessas em museus e a melhor delas está preservada na saxônia roda de santa catarina por que? segundo as histórias a própria santa catarina foi condenada a execução pela roda se você perceber a imagem de santa catarina ela está com uma roda uma roda na imagem que é referência a esse suplício né essa essa condenação quando foram executar ela a roda quebrou né se farelou assim quebrou todo intervenção divina ela não pode ser condenada pela roda aí queimaram ela em vez de de liberar os queridos né e o nome ficou a roda de santa catarina enfim essa é a história do corras original do corras histórico que que deu origem e que não é tão interessante quanto o nosso inspirou Michael Corras a leitura dessa novela é uma coisa assim de que a gente vai se surpreendendo algumas questões que eu acho que são interessantes de a gente observar em relação a dificuldade de leitura há momentos em que a obra parece um tanto parada e há questões políticas que podem tornar a obra um tanto enfadonha pra quem não entendeu como é que funciona esse período que é um outro período não tem a ver com com o nosso imaginário de justiça de de legislação do país não tem a ver e por não ter a ver e por estar fora da nossa da nossa expectativa do nosso conhecimento pode ser que fique uma coisa muito enrolada a pessoa não entenda do que que está falando que príncipe eleitor o que que quem é esse sabe por que que ele não pode ser julgado por que que por que que agem com tanta violência contra ele porque há aqueles que historicamente não sei se você sabe você que nos ouve historicamente sempre tem aqueles que abusam do poder e na história do Corras não é diferente mas é é muito interessante pensar num personagem que se agarra à justiça de maneira tão obstinada obstinada e que acaba sendo dramático tanto tanto a sua história dramática como o seu fim não só pra ele como pro príncipe eleitor que ficou lá esperando o papelzinho porque ele não podia arrancar o papelzinho do Corras olha só como a gente percebe que a questão jurídica e a questão de comportamento civilização se a gente pensar em civilização desse período era importante pra esse grupo o príncipe eleitor ele podia a qualquer momento retirar o papel do Corras ele não faz isso ele não não ele não pensa em fazer isso pra gente ver que é um outro tipo de pensamento é uma outra linha de pensamento e de e de comportamento desse grupo e isso é refletir isso sim é é refletido desse comportamento próprio alemão pelo menos o que é narrado aqui pelo pelo cleist e que é muito interessante de a gente observar e de a gente refletir como comportamentos diferentes de civilizações diferentes de grupos diferentes e hoje países diferentes então às vezes a gente fica com uma o estereótipo de determinado lugar de determinado grupo que é assim e pronto e aí a gente fica com aquele aquela com aquele estereótipo parado ali como se não não houvessem nuances como se não houvessem outra como se não houvesse mais do que essa esse estereótipo que tem a ver com comportamento cultura entendimento de mundo construção social e isso é muito interessante de a gente observar e perceber na leitura dessa obra e daí por isso fica a recomendação vale muito a pena vale muito a pena eu fiquei assim eu fiquei falando dessa desse livro semanas semanas até o glênio ler e também ficar assim a gente precisa fazer episódio pois é estamos aqui episódio pronto encerro também esse episódio essa delícia de episódio de uma delícia de livro deixando a recomendação delícia links de interesse estão no nosso site caracterebooks.com.br vai lá no site aproveite deleite-se ouça e mande mensagem para a gente pelas mais diversas mídias sempre que você quiser agora a mensagem também no Spotify então fique à vontade fique à vontade é nosso abraço para todos os nossos ouvintes que mandam uma mensagem aliás ouvintes de Portugal nós recebemos algumas mensagens muito interessantes porque fizemos uma referência a outros países Estados Unidos Alemanha e tal e recebemos algumas mensagens de ouvintes de Portugal dizendo olha sou de Portugal e ouço vocês e tal então foi muito gostoso de receber essas mensagens do Algarve atrás dos montes exato um abraço e a gente agradece esse carinho esse retorno essa companhia fica aí o nosso agradecimento registrado em áudio diante disso nosso agradecimento de sempre a todos que nos escutam muito obrigada pela paciência por esse período em que estamos um tanto intermitentes na publicação dos episódios não está sendo possível ainda ter uma constância a constância que gostaríamos de ter devido às atividades acadêmicas que temos desenvolvido e por isso agradecemos a paciência a compreensão e a companhia de vocês o recado de sempre inclusive se você puder já procurar o henrich von kleist pega um livro relaxa o corpinho e até a próxima para mais informações acesse caracterebooks.com.br e aí Tchau, tchau.